E aí eu tô confiante que eu vou conseguir alguma coisa o cara já tá buzinando igual louco ali ah vamos embora lá bora lá tá porra calma aí deixa eu me ajeitar e depois que se dá o nitro beleza bora correr igual maluca que doido aqui caramba a bagulho aqui nossa achei que já era aqui o bagulho louco tio o bagulho muito louco eu quero chegar logo na corrida que eu tenho aqui uma corrida de e tá quase que eu fui direto uma corrida de um rádio em fino é um rádio como eu falo os babacos foi tudo para trás ali se fudeu geral eu fui direto na parede e que é isso mano eu sei que o bagulho é tudo no céu ali eu acho que no céu não tem pão no céu tem pão a gente vai fazer o teste e tá porra peraí é que tem que ir aqui nessa bagaça mano o bagulho já é aqui mano eu já aqui mano a roda rodolinho eita porra quase que não fui em tio meu deus do céu eu fui direto um poste eu tenho quarto como aqui nossa vou perder 10 mil brincando gente vou perder 10 mil no tapa vou perder 10 mil no tapa e eu vou ter que dar uma parada aqui agora para poder ver os comentários da galera que tá comentando e fudeu mas ai fudeu horrores peraí que eu vou eita porra peraí deixa eu pegar uma posição like aqui tô em quarto ainda tô tô mantendo peraí gente não dá para olhar para o lado agora calma aí que eu tô concentrado por incrível que pareça eu tô concentrado nossa tem que ao contrário que agora tá bom chega um giro só já tá bom um cheiro só já está bom já é like e para que essa porra no alto mano para que essa porra no alto mano pronto agora sim agora eu acho que dá para ler os comentários calma aí daqui a pouco eu vejo é que eu tive que minimizar a placa de captura olha isso véi olha que gostoso isso aqui em que tá gostoso eu fazer de primeira mano e segura amigos e segura salve por andré aí ó andré que pediu salve antes aí não tá pedindo agora mas eu tô mandando salve dele aí ai deixa eu ver isso aqui ai que delícia cara que nossa tá na segunda volta já que maravilha que maravilha estamos aqui disputando o quarto lugar com quinto e sexto todo mundo junto aqui trepante trepante mano nossa eu tô muito branco eu tô branco pra cacete mano o cara ali quase fez a mesma coisa que ele a mesma cagada nossa os caras tudo quase passando direto aí soma de burro para de gravar cacete para de gravar que você já me deu uma tampa maneira lá a corrida é só aquilo lá mesmo já estamos na segunda volta vou ter nossa vou perder 10 mil mano vou perder 10 conto apostei em mim nossa eu sou muito ruim na boa não dá não não dá não dá não dá pra apostar nessa bosta vai vira 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 aí caralho isso gostoso ai não cai em cima do poste não o cara que eu tô zoado nossa eu caí mais zoado que ele ainda nossa ele é o terceiro e eu caí pra quinto ferrou mano ferrou salve para o senhor jingles eu só tô dando umas olhadinhas pro lado gente não posso deixar de concentrar que eu apostei 10 mil aqui eu vou perder 10 conto ai desgrama agora que eu vou perder 10 conto mesmo agora que eu vou perder 10 conto mesmo que merda que merda maluco que merda eu vou embora manter a minha colocação aqui que é onde eu estou né que é o quarto e tentar não aí nem se eu não levo não é ruim de eu tomar nc nessa porra aqui quem sou eu meu irmão tem que ser muito ruim salve para o chismita eu acho que o chismita foi ele mesmo tá isso aqui um giro só basta eu tô vendo o texto o segundo e o terceiro também na minha frente vai ser ruim de acompanhar é só se eles errar essa piruleta ali nossa mano eu tô eu torço tanto pra vocês buceta merda ô merda perdi posições agora sim agora já era eu tô sempre os cara errar eu que errei a buceta do checkpoint é uma que merda vai tomar no toba mano na moral só falta errar isso aqui não não vou errar não quem sou eu para errar isso aqui mano quem sou eu para errar isso aqui tio também sexto quinto e sexto aqui tamo aqui mantendo posições mantendo não perdi duas posições velho eu ia ganhar posições nessa parada que se alguém é raça só para essa curva embucetada aqui e tal posse me atrapalhou a me ferrei ganhei de novo bruno aí tá tá tirando onda com minha cara que tá ganhando toda hora na live aí ó deixa eu ver isso aqui